1. Digo, 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 Digo. Você viu isso? Inconômica qualidade! As suas braçadas amarram você mais que a sua mãe dança. Eu não estou casado. Ah, you're better off, huh, Philip? You have sold well today. I have not sold a thing. The Janissars confiscated most of my rocks just because they were imported. Do you know Tariq Barletti, their captain? He's around here somewhere, an arrogant man. But... You insult me, sir. I cannot take less than 200 luxe for this. My final offer. Sir, when I find him, I will ask about the rocks. You drive a hard bargain, Yabancher. Shall be compromised at 180, 180 octa. We part as friends. So, I'll edit it on the floor. Explain it to me. Let's go to the side. 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 O bazar foi o melhor. Se você não tem negócio aqui, você não adianta. Leve o caminho! Esta é uma reunião importante. Tenha certeza de que eu não estou sendo seguido. O cara quase me mata, velho. O cara quase me mata, velho. O cara quase me mata, velho. O cara quase me mata... Alguém. Espere! Espere até que eu tenho que pegar a minha mão, você! Capítulo 10 Capítulo 10 Quais notícias? Manuel concluiu te encontrar, Tarek. Ele está esperando pela porta do Arsenal. Um velho velho, não é? Venha. Você pode verificar a quantidade, Tarek. Mas o dinheiro permanece com mim até que eu tenha pedido o cargo para mim. E a quarentena. Entendi. Você é um ser humano, Manuel. Blast, sem cynicism, é hollow. A conta é boa, Tarek. É tudo aqui. Então, o que agora? Você vai ter acesso ao Arsenal. Quando você é satisfeita, o cargo será entregado para a localidade de sua escolha. Você está preparado para viajar? Não é problema. Valeu, Kala. Eu vou ter um mapa para você para você. Tarek. 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 Isso funcionará. Apenas o Alfonso da Lua. Se apenas Alfonso da Lua, você pode ver isso. Apenas o Alfonso da Lua. Apenas o Alfonso da Lua. Você é o Capitão de Floriança? Não é para chamar de personalidade. O Capitão do Top Capitão, você deve ir encontrar um peixe em Flazer. Ei, você pode fazer um peixe assim. Não precisa ser recolhido. Os Sandriam, eu tenho feito muito para aumentar a segurança. Apenas vocês são destruídos de Alfonso da Lua. Comenta, a gente que a gente vai �, ou a gente que tem um peixe. Apenas o Central de Tétara. Apenas o Alfonso da Lua. Seja uma adaptação. Apenas o alfonso da Lua. Apenas o alfaltar. Claro que você vai parar! Os Alfonso da Lua. Não, não, não. Isso é verdade. Não, não. A porta não vai ficar feita por muito tempo. As pessoas estão fazendo-te um favor, Ezio. Revolta-a e mantenha-os segredos do mal. Queria receita por TVER着ia-se ele. Pegue a imagem dela. Pegue pegueu comigo né?! Tama-a, gente! Tama-a! Tama-a! Tama-a mesmo! Tama-a mesmo! Invasão do Arsenal O motim destruiu o portão Os portões do Arsenal Descubra o propósito da visita de Manuel Execute em assassinato aéreo A partir de uma tirolesa Caraca, tirolesa ainda Tudo pra complicar, né? Siga o rastro de Manuel 20 anos na cidade Vivendo como um cifre Finalmente, tudo está caindo em lugar Quando a linha de balaióloga é restaurada, Manuel Não esqueça quem te ajudou a trazer de volta Claro que não, meu amigo Eu não sonharia de afetar um homem de sua influência Mas você deve ser paciente Nova Roma não foi construída no dia Eu estou satisfeito Me dê muito tempo Se um único que está ameaçado O dinheiro permanece comigo Desculpe, me desculpe O dinheiro permanece comigo Eu vou te chamar de novo Você vai jogar, você vai jogar, você vai jogar, você vai jogar O que é ele que está fazendo? Isso deve ser divertido. Nós quase temos ele. Agora! Por favor! Eu estou terminando em dois mais livros, um no Topkapá e outro no Basídeo Distrito. Basídeo primeiro. Topkapá vai ser a morte. Ah, sim. O que você faz disso? Oh, Ezio, incrível! Early Coptic bindings, ainda em boa forma. Amazing. Isso deve ser uma transcrição de 3ª do original. Sofia, o que aconteceu aqui? Oh, isso acontece uma vez ou duas por mês. As pessoas se desvam, achando que vão encontrar dinheiro. Eu não deixo muito aqui, mas... Essa vez, eles se tornaram com um portrait de algum valor. É um maluco. Você continua trabalhando. Eu vou encontrar o seu pintor. Ezio, o Thief pode estar em algum lugar por agora. Se o Thief chegou por dinheiro, mas pegou a pintor, Ele deveria estar perto de perto. Estou tentando se livrar disso. Bem, se você tivesse encontrado ele dentro das próximas horas, encontre-me no aqueduct. Eu vou correr erradas. O retrato de uma dama. Alguém invadiu a loja da Sofia e roubou um quadro de valor considerável. Enquanto ela trabalha, recupere o quadro. Roube o quadro sem o comerciante vê-lo. Identifique o ladrão do quadro dentro do bazar. Onde está o ladrão do quadro? Confess! Você não pode ser queira. Eu não preciso. Eu vou apenas continuar ouvindo você até você falar. Eu encontrei o lugar. Eu quero dizer, alguém te dar. Get sua história straight antes de você mentir a minha face. Eu não me importo como você conseguiu a pintura. Só me diga onde está. Eu o vendi para um mercador no bazar. Como mais eu me alimentarei? Na próxima vez, encontre um melhor caminho de ser um canário. Eu tenho uma pintura para você. Eu tenho uma pintura para você. Ainda não me interessa, Mas eu extraordinário ele. Agora é só levar de volta para a Sofia. Muito legal. Eu prefiro o original. Puffone. Este foi um dono do meu pai para o meu 28º dia. Eu tive que sentar para o Sr. Albrecht Durer por uma semana toda. Você pode imaginar eu sentar ainda por sete dias, não fazendo nada? Eu não posso. Uma tortura. Então, eu encontrei você em outro lugar de livro, e não é tão longe daqui, na verdade. Grazie. Ezio, o que é isso tudo? Você não é um professor, tanto é claro. Você trabalha na igreja? Não na igreja, não. Mas eu sou um professor de uma forma. Eu vou explicar um dia, Sofia, quando eu posso. Beleza. Bom, então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Já deu um tempo bom aí de vídeo. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! E aí 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 O que é o espalho? 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 Não ative a chance, Abbas. I will return. Não ative.